Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Pate-Papo e a temporada do Pensando Fora da Caixa. Meu nome é Patrícia Sergueira e esse é o Pate-Papo. E eu estou aqui novamente com a minha caixa de frases que eu vou agora abrir e escolher uma frase para te contar uma história e a frase de hoje. Vamos ver. Pequenas conquistas são como grandes vitórias. Se tem uma coisa na vida que a gente não pode comparar, são as conquistas. O que é uma grande conquista para um pode ter sido fácil para outra pessoa e vice-versa. Não há como medir o valor de cada conquista que a gente faz. Concorda? Quer ver? Deixa eu dar um exemplo. Uma conquista micro minha, mas que eu considero grande. Eu faço ginástica em casa desde muitos anos. E mais ou menos sempre o mesmo programa onde eu incluo a prancha. Eu faço a prancha durante um minuto no ciclo de exercícios. E para quem faz prancha, sabe que todo segundo ali na prancha ele é contado. Desde o começo desse ano, eu fico dois minutos na prancha. A diferença de um minuto é pequena, mas é grande para mim. O esforço é exatamente o dobro do esforço que eu fazia antes. Eu considero uma vitória um minuto a mais na prancha. E depois desse minuto eu fiquei pensando, no minuto a mais aqui, no minuto a mais ali, todos os dias, tem um efeito gigantesco. Isso com qualquer coisa que a gente faz. Um minuto a mais de dedicação pode trazer um resultado melhor. Um minuto a mais de atenção pode gerar uma conexão maior. Um minuto a mais daquilo que a gente gosta de fazer e nos faz bem, é um tempo considerável ao longo da vida. Essa frase de hoje sobre as pequenas conquistas são como grandes vitórias, eu escrevi para mim mesma, para me lembrar, de celebrar as minhas pequenas conquistas. Apesar de elas parecerem insignificantes, elas não são. Assim como a vitória do minuto a mais na prancha, tem vários outros que eu poderia citar aqui. Mas onde eu quero chegar é no sentimento da vitória. Ele não pode estar somente ligado a grandes metas, realizações, sucesso. Isso seria uma injustiça. Diante de tudo que a vida tem para nos oferecer e de tudo que a gente tem para oferecer nessa vida. A pandemia tem me mostrado que a vitória é do dia a dia, é de vencer mais um dia, de manter o isolamento, de apesar de todo o peso dessa situação continuar ali. A vitória de cultivar a saúde mental, respeitar os altos e os baixos, principalmente os baixos. Aceitar esse tempo que parece perdido, mas nenhum tempo é perdido. E mesmo que a vida dos seus sonhos esteja lá na frente, não deixe viver a vida que você tem, por não ter a vida que você quer. E é aí que eu falo, as pequenas coisas importam, pequenas conquistas nos alimentam, elas nos satisfazem por dentro. Isso aqui é um chamado para a gente prestar atenção nas pequenas coisas que a gente conquista no dia a dia e que elas nos fazem muito bem. Então, se lembre, pequenas conquistas são como grandes vitórias. E vitórias a gente tem que celebrar. Esse foi mais um bate-papo da temporada do Benção de Fora da Caixa. Semana que vem, estou aqui de volta com você. Até lá, fica bem e te cuido. E aí Legenda por Sônia Ruberti